E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo um tutorial rápido, simples, mas muito bacana de como compartilhar o link, um vídeo aqui do TikTok lá no Stories do WhatsApp. Vem comigo, já dá o like, se inscreve, compartilha também com outras pessoas esse conteúdo. Escolheu um vídeo do TikTok? Eu escolhi um aí, você vai escolher o seu. E aqui ao lado tem algumas opções de compartilhar, de comentar, vem aqui na flechinha de compartilhar, lá do direito, escolhe aqui, tem as opções das redes sociais, escolhe aqui mais, está lá no finalzinho, não tem o ícone do WhatsApp, e aí vai aparecer para você aqui o ícone do WhatsApp, você vem aqui no Stories e pode então compartilhar o vídeo do TikTok aqui, beleza? Gostou da dica? Dá o like, se inscreve, é assim que você compartilha um vídeo do TikTok, o link dele no Stories do WhatsApp. Vou ficando por aqui no vídeo de hoje, espero que tenha gostado do conteúdo e até a próxima.